A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL كم Sou vando do povoado, que sai em cielo Parlo com mamma minha, de filho meu Dizendo o filho seu, eu morresse cá Dona Sondi, dimenticado Não faz volta mamma minha, para mim Chado na Sondi, Sondi se derigada a te É a mamma minha Dizendo o filho seu, eu morresse cá Dizendo o filho seu, eu morresse cá Dizendo o filho seu, eu morresse cá